Então, eu acho que eu quero mais passar uma mensagem para as pessoas. Eu sempre busco confortar muito os estudantes, os formados, recém-formados. Odontologia é uma profissão muito linda, é uma profissão que a gente transforma a vida das pessoas. Eu me sinto muito grato com a gratidão que eu recebo das pessoas, o sorriso que a gente transforma dessa pessoa. E muitas das vezes, o que acontece? Algumas pessoas falam que a odontologia não é para mim, a odontologia é um custo muito caro. Realmente, é um custo caro, mas eu falando por mim, eu sou filho de empregada doméstica, certo? Minha mãe, basicamente, me formou com o trabalho dela de empregada doméstica. Graças a Deus, na época da faculdade, eu tinha bolsa, então, para mim, era mais tranquilo. Mas os materiais, eu realmente tive que comprar. Então, a gente dividia, parcelava, a gente dá tudo certo. Se você correr atrás, fazer a sua parte, se planejar, tudo dá certo, tudo é possível. A vida do recém-formado não é mil maravilhas, infelizmente, a gente não vai formar, já tem uma cartela gigante de pacientes, você vai sair ganhando dinheiro, não é uma realidade. Mas eu acho que é algo que a gente pode construir e dia após dia as coisas vão acontecer e tudo vai dar certo.